Order your uses as a testimony for no reason, but you need to plop the water heating building. What?! Permittance of fuel, electric, and sand. What?! While using energy as a defense of fossil fuels... ...heating a plant here from deep within the earth. I don't understand! Nothing! 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 Tranquilão, o pessoal tá mais calmo agora. Não, já tá chegando, já tá chegando a porra da água quente aí, caralho. Porra. A gente colocou também a fusão de estrela, né? Que foda-se, entendeu? Foda-se, foda-se. Poder ao povo. A gente tem que fazer, guys, uma área industrial. Onde a gente pode fazer essa porra? Onde a gente pode fazer uma industrial area? Puta, tem que fazer um cemitério, né? Eu não fiz essa porra. Cadê? É isso aqui? Crematorium. Tem que fazer essas bostas aqui, né, cara? Porque... O pessoal tem dessas. Vai ficar aqui, ó. Beleza. Beleza, mano! Beleza! 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 Ó, o pessoal tá querendo mais um comérciozinho tradicional. Onde que eu ponho? Onde que eu ponho, guys? Você acha que eu ponho pra cá, assim, ó? Ou aqui a gente faz... Vou fazer toda essa porra aqui de casa. Porque eu quero que as pessoas de casa tenham a melhor visão aqui, entendeu? Não quero escritório. Quero as casinhas, mano. As casinhas aqui, ó. Dos ricão. Né? Imagina. Tem que ser rico pra caralho pra montar essas casas aqui, né? Mano, eu não sei construir essas porra, véi. É assim? Como que constrói isso aqui, guys? Alguém tá ligado? Tipo... Aonde que eu tenho... É aqui? Ele sei! Ué, tipo, só funciona com uma ruazinha mais humilde, assim. Ele sei. Ele sei. Guys, eu não sei, véi. Honestamente, véi, eu não sei. Vamos colocar... A água ali. Porque, né? Energia elétrica a gente vai... Não tem porquê, né? Tá, alguém me ajuda! Como que eu faço, véi? Essa... Fala que tem que fazer uma ligação ali, mas qual que é, véi? Qual que é o tipo de estrada que tem que ter? Por que que não vai, guys? Calma, a gente não vai desistir. Tá, fishing tour. Jet ski rental. Marina. Restaurante pier. Restaurante pier. Restaurante pier. Vamos ver. É isso aí? É isso aí? This is it? This is the whole shit... That I was looking for. Caralho, olha aí, guys. Olha aí, ó, só beat vôlei Rolando E agora a gente precisa da marina Cadê a marina? Eu sei lá, porra Ai, ai, ah Nossa, mano, peidei pra caralho, mano Guys, é, infelizmente Tem que ter, tem que ter várias marinas Mas assim, elas foram posicionadas Purly aqui É, cadê? Marina Como que eu faço esse caminhozinho? Alguém Somebody knows Tá, peraí Ah, entendi Sorry É, não precisa dessa porra, né Seus desgraçados de merda Caralho Vai tomar no cu, tá da hora, porra Fui ali, coloquei uma paradinha de família Ó, mas ainda tá falando isso, guys Ainda tá falando que tem que conectar Como é que conecta essa merda, véi? Vou pegar uma ruazinha Aqui, ó Guys, eu não sei o que fazer, véi Que merda Que merda isso aqui Não, mas olha aqui, ó Ainda tá dando que não tá nao o negócio Ou é Não sei Agora eu já não sei mais É que você colocou Rua que só volta Ah, isso quer Isso explica bastante, né, mano Tu é muito burro Essa ideia aí A pessoa não chega Ah, não, tranquilo Não, mas assim Se você parar pra ver Ela não precisava chegar Necessariamente Não de carro Então, é Teve um problema em uma delas aqui Em particular Que ela meio que fez um Aí, ó Deu certo É, mas Ficou meio merda, né Eu iniciei a cidade normal Tem lá pouco dinheiro Tomando cu Mas então Mas você não acha Você não acha Que, assim Na vida A gente já não tem dinheiro E daí você acha justo A gente ir jogar um jogo E a gente não ter dinheiro também Tipo assim Vai sentindo Eu entendo Eu entendo Que, sabe O pessoal fica um pouco rebelde Nessas horas E fala assim Porra, Renato Mas daí você tá cheatando no jogo Meu filho Se você tá Mas eu já não tenho dinheiro na vida Não Sabe Se você tem dinheiro na sua vida Eu não tenho culpa Né Eu quero jogar esse jogo E eu quero E eu quero fazer o que Eu quero Eu quero ficar feliz Imaginar como se fosse milionário Comprar o que quiser Exatamente Eu quero Eu quero, tipo assim Eu quero pirar, entendeu Cara, eu quero deixar claro pra você Que por alguma razão misteriosa Tipo, pra mim É aparentemente impossível Colocar esse pir Pra funcionar, mano Não é Não, é Você vai ter que Uma coisa que eu descobri É impossível É impossível Não tem como É impossível Não tem como Quando você tá colocando uma rua Aperta page down Que daí a rua desce Amor, amor Eu acabei de chitar aqui Você não tá entendendo Você não tá entendendo Aqui a gente trabalha desse jeito Só que olha aqui, mano Mano, eu vou Eu vou me cortar Não, eu tô falando sério Mas coloca o page down Que a rua desce Eu Eu vou me cortar no banho Eu tô falando pra você, mano Ai, ó, deu Não, não deu Não deu Ficou com a porra de uma Tá ligado Aí, filha da puta Agora deu Agora deu, mano Agora Ó, tá vendo? Agora deu, mano Agora deu Porra Guys, isso aqui, ó Vai ser Aqui vai ter um shopping Tá Gente, toda vez que o Que o Samuel rir Eu vou banir alguém no chat Olha quanta quadra Olha quanta quadra que tem Pro pessoal se divertir Não, claramente uma cidade dessa Não funcionaria na vida real Não, é óbvio que não É óbvio 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 que não Jamais Eu tô sendo um excelente prefeito Eles tão tendo Como você pode ver Eles têm água Eles têm luz Eles têm vias E já é o barco Eles têm vias expressas Entendeu? Os caras têm fucking vias expressas Você que em São Paulo Não tem vias expressas Vai tomar no cuma Porra, a gente faz de tudo Pra manter esses filha da puta Feliz, cara E os caras Ah Eu tô falando pra você Eu vou ficar louco Eu como prefeito Dessa cidade Eu vou ficar maluco, velho Puta que pariu Já tão reclamando Ó lá, já tão reclamando Já tão reclamando Ah, não tem energia elétrica Meu filho Meu filho Eu sou de São Paulo Você tem noção Quantos dias eu fico sem luz? Você tem noção? Não, meu filho Onde eu moro É o show do horror Meu filho Meu filho Você chegou Olha onde você construiu Essa parada Olha onde Nossa, sozinho Coitado Eu não tô entendendo Não tô entendendo Você está a destruir essa estrutura Você quer... Ah, não Não, meu Deus do céu Ali era o... Eu não posso destruir O negócio do metrô, velho Mas que burro Por exemplo, a cidade que eu tô Tá com 100 mil habitantes Agora virou uma zona Uma zona E é tudo culpa sua Ué Você vai saber que esse jogo existia Mano, esse jogo é divertido demais, mano Ele... Ele... Ele tem esse... É... Essas coisas aqui Olha isso aqui, ó Vocês tão vendo isso aqui, ó Vocês tão vendo isso aqui? Isso aqui é preocupação com o povo Tá bom? Isso aqui é preocupação, cara Olha isso aqui, cara Olha, olha Olha esse cuidado que o prefeito tem Em garantir que todo mundo vai ter água encanada Tá? Que vai ficar... Vai ficar tudo bem Pô, século 21 Os caras tão querendo água encanada Por favor É o que eu tô dizendo É o que eu tô dizendo Talvez a gente tenha acostumado mal As pessoas que tão aqui É verdade Large Recycling Center Vão tacar um Large Recycling Center Ué, por que que vocês ficaram triste, velho Com o Recycling Center? Cês tão de sacanagem, véi Porra, tem que ter, véi Tem que ter a porra do Recycling Center Cês tão de sacanagem, mano Porra, tem que ter essa merda Caralho, que susto Seu filho é de uma disfraçada, véi Meu Deus Eu estou com fome Joga no normal, pô Cê tá usando cheat aí Eu não tô usando cheat, mano Isso aqui tá dentro do jogo, véi Caralho, brother Vai tomar no teu cu Eu me caguei aqui, véi Tomak, Tomak, Tomaka Tomak, Tomak novamente Vai do final da vida a outra Joga pistola Tomak, Tomak, Tomak Tomak, Tomak Deixa os caras Peopleか Deixa os caras Peopleか